Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente no canal. Pessoal, vamos falar sobre a conectividade, sobre as funções de tecnologia que a NMAX tem. Olha só pessoal, o anel é bem bacana, tá até com proteçãozinha aqui ainda, vamos deixar do jeito que tá, né pessoal. Galera, a chave nessa distância aqui, ó, a uns dois metros, ela não funciona, tá? A chave realmente tem que tá muito próximo, tem que tá no bolso, bem pertinho, né? Peguei a chave, a chave tá aqui dentro, tá? Esse aqui é o documento da moto, e aqui dentro já está também a chave da NMAX Connect. Pessoal, vamos lá. Uma vez, olha só as funções. Aqui pessoal, vamos fazer um resumo sobre as funções que tem aqui nesse botão. Bom, a chave tá no perto, essa aqui é a função que a moto está desligada, porém não está travada, tá pessoal? Pra estar travada, ela tem que tá com o guidão virado, e aí você roda pro cadeadinho aqui, ó. Tando nessa função de cadeadinho aqui, ó, a moto está travada, aí você pode ir embora, e que a moto está segura. Apertou, girou no sentido horário, aí colocou nessa função. Ela aqui já tá em stand-by, tá? Ela tá destravada, porém, a pessoa já consegue arrastar ela, mover ela pra um lado ou pro outro, tá? Na primeira função, open. Na função open aqui, apertou e girou, você pode abrir desde o bocal do tanque, que fica aqui nesse compartimento, até o baú, o bauleto da moto, que é aqui. Então apertou, ele abre o bocal do tanque, no caso aqui, apertou, abre o bauleto da moto. Então não precisa de chave. Já tem até um capacetinho guardado aqui. Show! Girando mais uma vez, aí você já ligou a moto. Aí já acende o painel, daí no Max Connect, e já está pronta pra ligar. Desde que você aperte um dos freios, aí é só apertar o botão de partida. Se não apertar nenhum dos freios, pessoal, ela não liga, tá? Apertar um dos freios, apertar o botão de partida, ela já venha a funcionar. Beleza? Bom, antes de falar das funções ali do painel, aqui nós temos, ó, tudo indicadinho, pessoal. Menu, é um botão aqui, como se fosse aquele botão do lampejador. Nesse botão, perceba lá, ó, ó, eu aperto ele, ó, vai mudando as opções ali, ó, do painel da moto. Enfim, menu, tá? Daqui a pouco a gente volta. Aqui, luz alta, luz baixa, a seta, né, direita e esquerda, isso aqui é comum, tá? Com exceção do botão menu aqui. Do lado de cá, ela tem como você desligar o start-stop. Essa moto tem start-stop, stop-start. Cada um fala de um jeito, mas a Yamaha, se não me engano, fala stop-start, tá? Tem botão de alerta, pessoal, olha só que show de bola. Olha só, piscando ali. E, ó, função de pisca-alerta, essa moto tem. Uma função bem legal aí. Uma função bem legal aí, porque quando você tá parado num lugar mais arriscado, a luz da ABS ali continua acesa. E aqui, o botão de partida normal. Pessoal, vamos lá. Vamos falar sobre esse botão menu aqui. Bom, como ela é a versão connector, o que que acontece, pessoal? Quando você baixou, quando você baixou o programa e a Yamaha Connect, se não me falem a memória, esse programa se comunica com o smartphone, com o seu smartphone, e seu smartphone, enfim, existe uma comunicação entre o smartphone, entre o smartphone e a moto. Pessoal, essas informações aqui, troca de óleo e a troca da correia, que eu vou falar pra vocês agora, também aparece no smartphone, tá? Caso o seu smartphone esteja conectado com a moto. Bom, óleo, ali seria, ficaria piscando quando chegar a hora de você trocar o óleo. Mais uma apertada. V-belt, isso aí é o sistema de correia da moto, ela é CVT, tá? E quando tiver no momento de trocar, esse ponto aí também vai ficar piscando, tá? Mais um clique, você vem aqui pro ônibus total da moto. Ela está com 371 km, a motoca. Mais um clique, 371.6 é o ônibus total. Esse aqui é o consumo, pessoal, ó, o consumo médio dela, tá? No trip 1 aqui, ó, 27.8 km por litro. Moto de teste, alguém deve ter forçado um pouco pra andar. No trip 2, ele registrou a mesma coisa, não foi zerado. E aqui, a voltagem da bateria, 12,4, tá? Desse lado de cá, essas barrinhas aqui, é a barrinha do combustível, o tanque da moto está cheio. A barrinha na outra extremidade, que só tem um pontinho aceso, é a temperatura do líquido de arrefecimento. No meio, bem grande, é o velocímetro e logo em cima, a hora. São 9 horas e 56 minutos. Mais um clique, tex, e aqui, o trip. O trip, ninguém zerou o trip, tá com os 371 km, assim como o odômetro total da moto. Beleza, lá, 371 km. Bem bacana, hein? Pessoal, e a informação de quando o seu celular, o smartphone, tá conectado com a moto, desde informações de estilo de pilotagem, lugares onde você passou, você quer saber onde a sua moto tá, no smartphone vai ter as funções lá, obviamente, dentro do programinha, que você consegue localizar a moto, onde ela está, onde você parou, estacionou a sua moto. De repente, você parou a sua moto e saiu andando pela cidade, tá longe, você clica lá, você consegue localizar. Ou, de repente, você esqueceu, você consegue localizar pelo aplicativo, aonde está a sua N-Max. Além de um design bem bacana, pessoal. Scooter, modernizou muito, é um estilo de moto, a gente vê, todas as montadoras têm, e está sendo sucesso, tá? A Yamaha tem a N-Max, tem a Flu, né? Neo, X-Max, enfim, tem pelo menos quatro tipos de scooters, quatro modelos de scooters aí. Neo, Flu, N-Max, X-Max, não sei se tem mais outro modelo, pelo menos as que eu conheço, são essas quatro aí, e são muito bonitas, por sinal, tá, pessoal? As scooters, difícil você encontrar uma que seja feia, viu? Não só da Yamaha, mas também da Honda, tem bastante, tem bastante, tipo assim, bastante adeptos a esse estilo de moto. Pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês também, é para a partida dessa moto. Ela, assim como a Flu, tem aquela partida muito suave, não tem mais aquele motor de partida bruto que faz aquele barulhão. Vou ficar quietinho, vou dar a partida na moto, e vocês vão ouvir o barulho da partida da moto, e comentem aí o que vocês acharam, ó. Segurei o freio, o dianteiro ou traseiro, e aperto o botão de partida. Minha moto já está funcionando, pessoal, muito macia. Não tem aquele barulho grosseiro de... Aquele barulho mecânico de partida pesada, aquele barulho de motor de partida realmente. É uma partida bem macia, bem suave, assim como na frente. Eu gostei bastante dessa motora. Olha só, o farol dela, com baixo, luz alta, cuidado. Aqui, pessoal, porque se eu consigo pegar aqui, ó, não consigo. Não consigo focar. Tem vários LEDs aqui na parte de baixo, e acho que um LED aqui na parte alta. Enfim, é... Quatro, olha lá, parece que tem dois LEDs na parte de cima para a luz baixa, e dois LEDs. Então são quatro para a baixa e dois para a alta, que é essa parte de baixo aqui. Vamos lá para a parte traseira agora do motor? Vamos ver o que muda? Olha só. Aqui, pessoal, LED, tá? Como já falei no vídeo anterior. E aqui, IPC, poderia ser LED também, para ficar bem legal com o vento. Olha só o brilho, o brilho da lanterna quando freia. Pessoal, se a pessoa falar que não conseguiu ver, outra função é legal também. Olha só, pisca-alerta. para você ultrapassar aquele amigo seu com uma 160 convencional, e chamar ele no pisca-alerta aí, pessoal. Show de bola essa motoca, viu? Show de bola. Mas tem muito mais, muito mais funções ainda, pessoal, que você precisa estar com o smartphone conectado à moto, enfim. Tem outras inúmeras funções aqui, que você ainda tem uma concessionária Yamaha aí, e o pessoal vai explicar detalhes bem legais para vocês. Agradecer demais aqui ao pessoal. Agradecer demais aqui ao pessoal da GP Motociclo, que cedeu esse espaço. Olha só onde eu estou. Eu estou na oficina da Yamaha GP Motociclo, pessoal. E o pessoal abriu as portas. Sabadão, a oficina não está funcionando. Abriu as portas aqui para mostrar essa joia para vocês aí. Faça o seu comentário, o que vocês acharam da N-Max Connected. Tem um vídeo anterior aí também, onde eu falo de medidas de pneus, da cilindrada, torque, potência. São 15,4 cavalos de potência, 1,4 kgfm de torque. Beleza? Turma, se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o seu comentário. Faça o seu comentário. Dê a sua sugestão de vídeo. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Abraço.